Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar sobre um assunto com vocês que é carteira de motorista com exigência de óculos. Na sua carteira de motorista, se constar a letra A no cantinho aqui, você é obrigatório a usar óculos toda vez que estiver conduzindo. E é claro, se você tiver essa nomenclatura na sua carteira de motorista, quer dizer que você precisa de óculos. E por que não fazer um óculos especial para dirigir? Já que é tão importante a direção, tanto cuidado. E outra coisa, a multa, se você tiver sem óculos, é altíssima e é gravíssima. Existem óculos como esse meu aqui, que é um Enrote da Royal Lux. Existem outras marcas que também têm outras lentes bem bacanas, como a Zyze, que tem a DriveSafe. Não estou aqui fazendo propaganda especificamente para uma marca X ou Y, mas dizendo que existe sim possibilidade de óculos específicos para dirigir. E não quer dizer que esses óculos específicos só para dirigir, só servem para dirigir. Não, você pode ter para o uso do dia a dia. Eu costumo usar esse óculos aqui também à noite e em dias que está hoje como nublado. Me sinto muito bem com eles. Ou então, eles são óculos bem dinâmicos. Tem um valor agregado um pouco maior, é umas lentes específicas. Mas caso você não queira investir numa lente específica para dirigir, numa lente tão específica como essa, existem outras opções no mercado. Lentes anti-reflex com um poder de qualidade muito bom e legal para dirigir. Agora, você realmente não gosta de óculos, mas você tem a necessidade de ter óculos por conta na sua carteira de motorista, a gente tem soluções muito legais que tem óculos a partir de R$100,00 já com a lente que você pode colocar no seu carro aí. Recentemente, atendi um amigo nosso, cliente antigo, e ele veio aqui e comprou um óculos para cada carro. Um para o carro dele, um para a esposa, outro para o carro da mãe dele. Porque vira e mexe ele fica trocando, fazendo alternância dos carros. Ok, ele investiu pouco, mas comprou três óculos para garantir e não levar novamente uma grande multa. Então, se você tem a nomenclatura A na sua carteira e precisa de óculos, venha até a Ot Curitiba, compartilhe com seus amigos, siga nossas redes sociais. Eu sou Eduardo Hortolan, responsável do Teclo Ot Curitiba, e estamos em dois endereços em Cascavel, na rua Rio Grande do Sul 928 e no Calçadão do Brasil. Valeu, grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho